Oi oi gente, como é que estamos? Eu espero que 100% E molecada, no vídeo de hoje vamos falar sobre um vazamento que saiu Que supostamente é o novo killer do Detexa Tinsal Massacre Então se você gosta desses tipos de vídeo de vazamentos e é fã tanto do filme quanto do jogo Seja muito bem-vindo e se você puder apoiar o canal deixando seu like e se inscrevendo Isso ajuda demais o canal, beleza? Dito isso, bora pro vídeo E é o seguinte guys, esse é um vazamento quentíssimo que saiu alguns dias atrás de um gringo Então vou até deixar aqui na descrição o link do vídeo completo dele Com os vazamentos das frases faladas pelos personagens que já estão no game A respeito desse novo killer Bom, pra quem assistiu o filme clássico do Detexa de 78 E consequentemente assistiu o segundo filme que foi 12 anos depois que foi produzido Que foi em 1986 Tem um novo personagem ali inserido Que é o Chup Top Sim, Chup Top é o irmão ali do Bubinha, do Rit Hiker E que muita gente até se confunde, né? Acha que é o próprio Rit Hiker Por conta... Lá vem spoiler no primeiro filme ali Ele sofre um acidente E todo mundo acha que é ele fudido Mas não, é o irmão do Rit Hiker O Chup, ele não aparece no primeiro filme Porque segundo o roteirista Ele estava na guerra contra o Vietnã E aí devido a essa guerra Ele sofreu ali um ataque de uma granada E fudeu ali com o crânio dele E aí por isso que ele tem essa chapa de metal aí na sua cabeça Então, da onde que vem essa teoria barra vazamento Que ele sim pode ser o próximo killer do The Texas Bom, guys Saiu, né? Vazou ali a frase, a linha de fala dos personagens Dando referência ao Chup E aí é bem interessante que Nesse vídeo tem o Cook interagindo com ele O Johnny A Cici E a Nancy E todos dão referência referente ao Chup Só que o que mais pega É o da Nancy E vocês vão entender o porquê No filme Eu vou até deixar aqui algumas imagens de fundo Para que vocês entendam No filme Ele utiliza aquele cabinho de cabide Para coçar sua cabeça, né? Então ele esquenta aquele ferrinho do cabide E fica coçando ali a cabeça dele Onde está a chapa de metal E com aquela pele morta Até bem nojento, bem gorda Fala isso Ele acaba comendo aquela pelezinha morta É bem... É bem nojento, velho Então o que é que acontece? A Nancy acaba falando o seguinte Abre aspas O que diabo é essa coisa em sua cabeça, garoto? E por que diabos você está arranhando isso Com um maldito cabide? Fecha aspas Então é um índice muito forte Que o Chup Top Possa ser o novo killer do The Texas Em Sal Massacre E agora um chute meu Eu acredito que ele virá Em agosto Porque em agosto foi o lançamento do game, né? Se eu não me engano Se eu não me engano O jogo saiu dia 18 de agosto de 2023 Então eu acredito Que o Chup pode estar vindo para o jogo em agosto Para celebrar aí Um ano, né? Do jogo E também acredito Que junto a ele Venha a skin Que o Bubba usa no segundo filme Com a skin do Cook Que é aquela skin praiana dele Que ele usa um chapéuzinho Eu vou deixar aqui No vídeo Para que vocês vejam Se de fato A minha teoria tiver certo Vai ser um baita evento E para fechar com chave de ouro Se eles trazerem O novo mapa Que é aquela parte ali da rádio Onde está aquela minazinha lá, né? Que ela trabalha na rádio Vai ser muito foda Mas aí já é uma teoria minha Agora a questão é Ele, indiretamente O Chup Foi mencionado aí pelos personagens Será que ele vem ainda esse ano? A gente não sabe Pode ser que ele só vem o ano que vem Ou até mesmo nem venha, né? Porque como a gente está falando De um personagem licenciado Então existe muita burocracia Para trazer ele, né? Diferente de um Johnny De uma Cease De uma Nancy Ou até mesmo do Hans Que são personagens criados pela Gunn, né? Eles têm ali O espaço deles de criação, né? Então são personagens que não fazem Parte da saga do filme, né? Então é muito mais fácil Você trazer para o jogo Agora, se tratando de um personagem Licenciado Que está no filme Então já fica um pouco complicado Mas Eu estou sentindo Que ele vai vir E vai vir no aniversário Agora Nos basta esperar, né? Se ele vier Junto com a skin do Bulba Do Kuki Com o Mapinha Meu amigo Vai ser um baita De um evento E aí eu acredito Que vai rypar Muita gente Que jogou o Texas lá atrás E que pode até estar Retornando, né? E aí Se vocês quiserem Se você gostou desse vídeo Eu posso até fazer Uma parte 2 aí Teorizando Qual seria aí O poder do 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 Chup Top Né? Seria bem interessante A gente fazer uma Uma teoria Em cima disso Guys É um vídeo rápido Só um vídeo De informativo Né? De barra vazamento E eu quero saber De você Você gostaria Que o Chup Top Viesse pro The Texas? Deixa aqui nos comentários Tá bom? Vou adorar ler E também conversar Com vocês Dito isso Guys Fiquem bem Se puder Dar uma moral Deixando o seu like Se inscrever Isso ajuda demais O canal Como eu falei Anteriormente É isso guys Tamo junto Fiquem bem Fiquem God Valeu E Fui Fui